Música Gente, muito boa tarde! É sempre um prazer imenso estar na companhia de vocês. Começando mais uma vitrine, aprenda e faça. Olha, hoje uma técnica de costura tão bacana com a Patrícia Miller, bem-vinda. Obrigada. Que veio lá de Santa Catarina Blumenau. E é uma técnica incrível, que é o positivo... Positivo e negativo. Fácil? Muito fácil, muito gostosa de fazer. E a gente consegue reaproveitar tecidos e tudo mais. Sim, com certeza. Já estou chegando aí, porque eu tenho um convidado hoje que você conhece muito bem. Porque assim, gente, começa o ano, você fala, ai meu Deus, eu tenho sonhos, eu tenho metas, eu quero abrir o meu próprio negócio. Você falou em casa assim, Cláudia, essa pessoa sou eu. Olha que bacana. Não vamos mostrar ele ainda não. O Ronaldo Cordão, ele é economista por formação. Aí um tempão atrás ele falou, não, eu quero abrir o meu próprio negócio. Ele abriu uma loja de sacarias para vender panos, aqueles panos que a gente usa muito em casa. 20 anos depois, olha só, o tempo passa assim. Ele se tornou o CEO da Center Panos, que hoje tem mais de 50 franquias em todo o Brasil. Muito bem-vindo, que prazer falar com você. Está bem acomodado? Está ótimo aqui, tem até mágoa aqui para a gente tomar. Obrigado pelo convite, obrigado pelo elogio, espero contribuir para quem está nos ouvindo hoje, para falar um pouco da experiência. Todo mundo pode, eu trabalhei muito tempo no mercado financeiro, eu aprendi muito com o erro alheio, com as experiências positivas também. Isso te ajudou? Espero contribuir aí. Mas então, você quis ter o seu próprio negócio, aí você abriu uma loja para vender esses panos, sacarias, que a gente usa muito em casa. Começou pequenininho? Sim, eu saí e tinha vontade de empreender, eu acho que isso é muito inerente normalmente na pessoa que trabalha e quer montar o seu negócio. E eu vi uma oportunidade de negócio na minha região, minha região é a região metropolitana de Campinas, então tem um polo têxtil muito forte. Comecei a empreender com uma pequena tesselagem, bem pequena mesmo ali, uma tesselagem bem modesta e eu percebi que a minha vocação não era para a indústria, a indústria era algo muito complexo e eu comecei a pegar os produtos que eu fabricava modestamente ali na indústria. Você tinha todo o maquinário? Tem os teares lá, bem antigos, tem os teares. E comecei a montar, montei uma pequena loja, né, onde as pessoas, elas compravam, muitas delas compravam e iam revender, não sei se muitas vezes as pessoas já viram essas pessoas que vendem pano de chão, sacaria. Sim, tem até hoje. É, na verdade essa questão da sacaria veio muito naquela ideia de quando se comercializava o saco de açúcar, então o saco de açúcar não servia para mais nada, se abria ele e se enxugava e limpava o chão, porque era algodão. E isso acabou, depois o material se tornou diferente, mas a ideia do produto ficou a mesma, por isso daí vem a sacaria, uma aula aí para quem não sabe por que um pano de chão seria uma sacaria, mas vem lá, remete àqueles tempos lá do saco de açúcar, onde a dona de casa pegava esse saco, que já não servia mais para os cílios, para a indústria, e enxugava o chão. Não sabia! E aí eu comecei a comercializar isso, né, comecei a comercializar isso, tinha algumas lojas que eu vendia aqui na região do Brás, da Bresser, e eu comecei a ver algumas oportunidades de negócio, porque o pano de prato, ele demanda muitos outros produtos da linha do artesanato, né, então normalmente eu tinha lá, montei uma pequena loja para vender no atacado e no varejo. Na cidade de Sumaré, foi isso? Sumaré, lá no interior de São Paulo, na região metropolitana de Campinas. Aí você começou a vender então as sacarias e outros panos? E outros panos, flanela, toda a linha voltada para a limpeza, né, que a dona de casa usaria para a limpeza da sua casa. E era você quem mesmo produzia, fabricava com os teales? No primeiro momento, sim. Sim. Aí para dar mais foco para o varejo, eu resolvi vender, passar a indústria, e era um cliente dessa indústria, e eu comecei a investir no varejo, porque o varejo, ele também precisa, como tudo na vida, precisa de foco. E aí eu comecei a comercializar esses panos no varejo, e aí vinham as demandas das donas de casa. Minha irmã trabalhava lá comigo, ia anotando os produtos que as pessoas procuravam. Então era a linha para fazer o bico de crochê no guardanapo, a tinta para fazer a pintura ali no tecido. E aí a gente foi colocando os produtos conforme a demanda daquela determinada região do nosso consumidor, que já era o artesão. Você tinha um planejamento financeiro justamente pela sua formação como economista? Sim. Assim, na verdade a gente faz um planejamento, mas às vezes a gente, quando está empreendendo, é muito dinâmico, e a gente às vezes acaba indo um pouquinho além daquilo que tinha planejado, mas sim. Eu tinha um investimento, que era basicamente a rescisão que eu tinha saído da empresa que eu trabalhava. Então eu tinha um buddy ali de investimento que eu precisava obedecer, mas aí depois com um pouquinho mais de segurança, por conhecer o mercado financeiro, para montar a segunda loja, eu já comecei a usar, me alavancar um pouco com o banco, mas sempre com uma linha de raciocínio de fluxo de caixa, onde o faturamento conseguiria dar conta daquilo. Ronaldo, que dicas, que informações na verdade você passa para quem está em casa agora, nos assistindo, e quer montar o seu próprio negócio, não apenas no nicho de artesanato, mas de repente aquela dona de casa que faz bolo caseiro gostosinho, sabe? Que de repente montar uma loja, vender bolos e salgados e doces, enfim, quem quer montar o seu próprio negócio? Bom, eu acho que primeiramente é ter o que você disse aí, perguntou para mim se eu tinha um mínimo de planejamento, né? Eu acho que uma pequena quantia, seja ela feita por uma pequena poupança, por uma venda ou por uma rescisão de um trabalho é importante, né? Eu acho que montar o negócio já alavancado financeiramente, pegando dinheiro emprestado, não é o ideal. E eu acho que segundo, ter um pouco de paixão por aquilo que vai fazer é fundamental, né? Se capacitar, e eu acho que hoje você tem, ainda mais com o digital, né? Você tem condições de fazer isso dentro de casa, né? O Sebrae oferece muitos cursos de empreendedorismo, e aí você consegue ter uma noção mínima financeira de um negócio. E eu acho que procurar, aí eu vou defender um pouco causa própria, procurar uma franquia sempre é um bom negócio, porque já foi um negócio testado, né? Tem toda uma equipe pronta para poder trabalhar em conjunto para o objetivo que é esse negócio. E se tiver condições, a gente sabe que franquia é um dos negócios que mais crescem no mundo, é uma boa opção. Quando você abriu a sua loja, ela já se chamava Center Panos? É, quando eu, na verdade, eu abri com um nome sem nome, assim, a gente abriu a porta para comercializar o produto, mas como o principal produto era o pano, ela já, praticamente, nos primeiros meses, ela já inaugurou, assim, como Center Panos, e foi uma coisa bem discutida. Você imaginava você ter hoje mais de 50 franquias em todo o Brasil? Olha, eu tinha um objetivo, né? E eu acho que aí é uma outra dica que eu dou para quem quer empreender, a persistência, né? Eu acho que o empreendedor, ele tem que ser persistente, ele tem que buscar seus objetivos, com o mínimo de capacidade e recurso financeiro. Eu, assim, a gente nunca sabe aonde vamos chegar, mas eu tinha um objetivo, né? Eu saí de uma grande empresa, do mercado financeiro, então eu tenho a ideia de ter uma rede de lojas. Só que essa rede não necessariamente, naquele momento, poderia ser através do modelo de franquia. Poderia ser por loja própria, através da sociedade. E a franquia foi exatamente quando eu montei os negócios, sempre com muito respeito ao consumidor, né? Que era o artesão. A gente colocou e capacitou as lojas para que tivesse espaços destinados para os cursos. Sempre procurando colocar um mix de produto, onde a pessoa não precisasse sair daquele local para procurar um outro, né? E pudesse fazer a aquisição da matéria-prima e dos insumos para o artesanato no mesmo local. E com isso, eu tinha muitas pessoas que eram os clientes que queriam ter um negócio parecido com aquele. E aí a gente foi ouvindo, ouvindo, e daí surgiu a ideia de franquiar o negócio. Porque ele já tinha sido testado, nós chegamos a ter cinco lojas próprias antes. Então não foi um negócio que, dez anos depois, foi um negócio que realmente foi testado, foi um negócio que foi criado o processo, um sistema onde você pudesse realmente controlar a sua gestão financeira e logística. E daí a gente resolveu replicar. É um trabalho árduo que continua até hoje, com investimento em tecnologia e capital humano. E que chegou onde chegou e a gente tem muita coisa para caminhar ainda. E o que eu acho muito bacana em vocês é o seguinte, né? A gente está falando para todo o Brasil. Então a pessoa mora numa cidade que tem, de repente, 60 mil habitantes. A outra mora numa cidade que tem 500 mil habitantes. Aí como é que eu vou ter umas interpanos na minha cidade? Cada caso é um caso. Sim. Hoje nós temos negócio para investimento a partir de 250 mil reais. São negócios em pequenas cidades, shopping center, estamos com um projeto super bacana. E shopping center, sensacional. A gente acha que hoje é uma tendência. A gente não estava na pandemia, mas passou tudo isso. E a gente sabe que é um negócio que funciona basicamente em 365 dias por ano. E a gente sabe que tem um público ali que gosta do ambiente. E a gente tem um modelo de negócio para isso, para cidades com mais de 100 mil habitantes. Enfim, hoje nós temos um negócio para todo mundo que tem a paixão, que gosta de artesanato e que quer empreender. E que parte aí de 250 mil, porque, olha, a gente conhece, está nesse mundo de franquia há muito tempo. Perto daquilo que nós podemos oferecer para esse empreendedor, para esse franqueado, é um negócio que, dentro dos que tem no mercado hoje, dá para começar com um investimento a partir de 250, que é perfeitamente atrativo para o mundo de franquia. E sabe o que é muito bacana? A pessoa, de repente, já tem na sua cidade um armarinho, ela quer crescer ainda mais. Esse armarinho pode se tornar uma franquia sem ter panos, como um ateliê que você trabalha, por exemplo, né, Ronaldo? Hoje, dentro do mundo do nosso business plan, do nosso plano de negócio, existe, assim, essa expansão, que vai ser bem agressiva agora em 2023, né, a gente pretende montar três lojas no decorrer de cada mês aí do ano 2023. A gente tem essa questão de convidar os nossos concorrentes, que a gente acredita que isso é saudável, para que faça parte da rede, onde a gente possa, não é que nós somos melhores do que ele, não é essa a ideia, mas é unir força para que a gente possa, naquela cidade, onde ele conhece bem a localidade, juntar toda essa equipe cooperada que nós temos, essa distribuidora que nós criamos, esse programa todo que nós estamos aí agora divulgando a marca, divulgando o artesanato, e fazer parte dessa rede, que hoje ela é realmente, dentro do mercado brasileiro, é a maior. Ai, que satisfação, muito bom receber você. E vamos lembrar, a gente fala sem ter panos, mas vende muito mais que panos, vende matéria-prima para você que ama fazer artesanato. E é muito prazeroso ter uma sem ter panos, ser um franqueado. Tem até um site, que acho que é o franquiacenterpanos.com.br, está no Instagram também. Isso mesmo, hoje existe uma equipe de compras, uma equipe de projetos, que a gente está sempre buscando antenado nos produtos que estão em moda para o artesanato, e a gente quer que o artesão e os nossos clientes não tenham que sair da rede para comprar em outro local, que encontram e tudo lá. E sem contar os nossos cursos, que são todos ateliês com móveis ergonômicos, com muito respeito para o nosso artesão, para que ele faça um curso e seja um outro negócio. Excelente, parabéns. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Obrigado. Só entendeceu ainda mais. Eu que agradeço. E um baita 20 e 23 para todos nós. Vamos levar o artesanato para todo o país. Obrigada, querido. E olha só, né? Olha que legal, gente. A Patrícia Miller é uma das franqueadas. Você tem uma Center Panos na cidade de Blumenau. Isso, uma Center Panos em Blumenau. Há três anos eu já tinha a minha lojinha, meu ateliê pequenininhos a mais há sete anos. Que virou uma Center Panos. Que bacana, Patrícia. Há três anos virou a Center Panos. Vale a pena? Vale, vale a pena. Pulse, vale a pena. Amores, a gente vai fazer um rápido intervalo comercial. Na volta você vai ensinar a fazer uma técnica de costura criativa que é o... Isso. É positivo e negativo. A gente pode dizer que é uma técnica de patchwork, inclusive. Então, meu povo, até já. De volta, eu e Patrícia Miller, agora sim ensinando técnica de costura criativa, positivo e negativo. Tudo com você. Isso aí, isso aí. Bom, essa técnica é muito simples, muito gostosa de fazer. A gente tem aqui algumas peças. Até eu trouxe aqui umas peças. E a gente pode fazer almofada, a gente pode fazer trilho de mesa, a gente pode fazer várias coisas que a gente quiser com essa técnica. E a gente, na verdade, faz duas peças de uma vez só. Duas peças? Isso. Quando a gente olha assim, a ideia é que a gente tem duas aplicações ali. Que eu apliquei uma cor aqui, apliquei uma flor aqui e uma flor ali. Mas, na verdade, eu fiz tudo com uma técnica só. Uau! Então, a gente vai... Que é a técnica do positivo e negativo. Do positivo e negativo. Exatamente. Então, aqui eu vou fazer uma amostra do que é o positivo e negativo. Eu tenho aqui o tecido, vou usar uma entretela. Eu vou usar até essa entretela aqui, que já tem os desenhinhos. Mas eu posso fazer o desenho que eu quiser. Posso fazer vários... Vou botar aqui no avesso do tecido e vou primeiro prender aqui no paninho. Depois disso, eu vou recortar aqui onde está esse meu desenho aqui, que já está marcado. Ou que eu desenhei, ou alguma coisa assim. Então, aqui... Sempre usando entretela, Patrícia? Sempre usando entretela. A gente pode usar tanto a entretela definitiva como a não definitiva. Então, depende do que a gente vai fazer. Se a gente vai trabalhar com... Fazer um bordado depois, vai fazer um caseado depois. Ou se não, se vai deixar sem nada. Aí, usa o definitivo. Então, pode usar tanto faz, um ou outro. Bom, aí agora aqui, o cuidado que eu tenho que ter... Vou tirar essa estrelinha aqui. O cuidado que eu tenho que ter aqui é que eu não posso estragar o resto. Que está por fora. Então, eu não posso estragar e vir aqui e cortar daqui para chegar na estrela. Então, eu tenho que vir aqui e furar. Eu preciso pegar só a estrelinha. Só a estrelinha. Só o elemento que eu quero. Isso, porque essa parte aqui, eu vou usar a outra parte toda. Entendi. Eu vou usar ela toda. Então, aqui no caso, já é uma entretela com os elementos. Mas em casa, se eu tiver uma sem elemento nenhum, eu posso desenhar a mão livre e fazer um desenho antes? Sim. É isso. Como eu fiz ali. Aquela tulipa, borboleta, nas almofadas, dá para fazer muita coisa. Desenhos pequenos, dá para fazer necessaire com essas aplicações. A gente usa já os dois lados. Então, é bem versátil. Ou também desenhos bem mais elaborados, né? Dá para fazer também. Então, aqui, estou cortando a estrelinha, deixando, mantendo a parte intacta, a parte de fora. E aqui. Aí, eu vou pegar aqui esse papel aqui. Ele vai ser um dos lados do positivo e negativo. E esse aqui vai ser o outro. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa estrelinha e vou colar aqui. Como se aqui é uma frente de uma almofada. Ou uma frente de uma necessaire, o que eu quiser fazer. Então, eu vou tirar aqui o papel. Da entretela, né? Da entretela, ó. E um já está pronto. E esse aqui, que eu estou com a abertura da minha estrela, Eu vou tirar o papel também. E vou colar. Nem é necessário que seja do mesmo tamanho. Pode até ser menor. Mas eu vou colar aqui, ó. Aí, eu vou escolher como eu quero fazer. Agora, eu quero fazer em pé. Pronto. Você quer dizer, você usa o próprio vazado de onde você recortou? Exatamente. Exatamente. Então, aqui eu tenho duas peças. As duas almofadas. E aí, eu começo a decorar depois esse aqui, né? Então, aqui está... Essa aqui está aplicada por cima. Então, eu vou fazer uma costurinha por cima. Ou posso fazer um caseado. Posso fazer o que eu quiser. E essa daqui, eu não preciso costurar a estrela. Eu posso costurar só no vermelho. Aí, eu posso fazer toda uma aplicação quilt, Assim como eu fiz nas almofadas ali na frente. Então, é super simples, super gostoso de fazer vários desenhos. E as meninas gostam muito de fazer, porque transforma, né? Transforma. Tira de uma outra para o outro, acabou. Está pronto. Essa é a técnica. Como nós temos um tempo, se você quiser dar mais ideias, Mais explicações. Essa palavra é difícil. Como temos um tempo? Como temos... É muito difícil. É muito difícil. É verdade. Bom, aqui a gente... Aqui eu trabalhei muito também necessários. Fiz muitas peças necessárias. Com bolsas também. Então, aí a gente pode criar muitas coisas. E o legal depois, muitas vezes, é o quilt que a gente faz. Todo esse bordado. Aqui eu fiz um quilt de eco. O quilt é uma coisa que as pessoas têm muito medo, Porque não sabem fazer. O quilt é o bêbado, o que chama, o livre. Mas o reto é muito valioso. É muito bonito. Então, aqui eu fiz um quilte reto. Posso pegar aqui? Mas você manda, claro. Eu pego para você, porque eu tenho medo que derrubem. Com licença, meus meninos. Essa aqui? Essa aqui, pode ser. Para não derrubar nada, sabe, gente? Porque, bebê, é tudo com cenário, né? É. Então, aqui, o que eu fiz? Porque é uma sugestão também. Aqui eu tenho... Ficou o papel. Esse aqui foi colado por trás. O floralzinho. E aqui eu vim costurando o eco da flor. Você colocou o desenho dessa flor numa entretela de tamanho maior? Sim. O mesmo processo. Me deu mais trabalho para fazer o recorte. Sim. Para você manter o vazado dela. É. É isso. Sim, porque aí eu não posso entrar aqui para cortar. Eu preciso abrir um buraquinho ali e tirar toda essa flor inteirinha intacta e deixar o resto ali. E eu peguei essa flor azul, colei na outra parte e aqui eu colei o floral embaixo. Colei eles embaixo. Bárbara. E aqui eu fiz todo esse cute de eco que é maravilhoso, é riquíssimo, eu gosto muito. E, ó, dá para ver bem, né? Aqui. Quer dizer, nós vamos precisar... Então, são vários tamanhos, né? Que tem. A gente, na verdade, eu vou ter que ter dois tecidos. Sim. A minha escolha, uma entretela e um desenho. Exatamente. É, dois tecidos bem contrastantes. Tem que contrastar muito, tem que ser um bem claro e um bem escuro. Senão não aparece tanto. É, estampas pequenas também, porque se eu pegar estampas grandes ele acaba atrapalhando, né? O desenho, eu não consigo enxergar ele tão bem. Então, ele tem que ser bem assim, contrastante um do outro, para que a gente possa enxergar bem o desenho, ver bem como ele, né? O que aparece ali, que a gente faz. Então, dá para fazer aí muitas coisas, vários desenhos diferentes, que a gente pode colocar várias peças aqui também e fazer essa brincadeira. E como é que é esse quilte que você fez aqui? O quilte de eco. O eco é, eu vou fazer um eco da flor. Vou seguindo a flor um pé de máquina. Você traçou primeiro? Não. Eu venho aqui, mais próximo da flor, costuro. Depois, eu dou um pé de máquina, encosto o pezinho na primeira costura e começo a fazer a outra. Mentira, não é isso? Venho de novo a outra. E assim, eu vou contornando o eco da própria flor. Não preciso molde, não preciso nada. Você está de brincadeira. Não preciso estar. Gente, ficou de uma beleza. Não sei se em casa vocês conseguem visualizar com a nossa câmera aqui. Eu esqueci sim, porque tudo em azul ficou super bonito. Aí, aqui atrás, é o tecido liso normal. E o que tem aí dentro como um estruturador? É, aqui, na verdade, a gente coloca a manta para fazer o quilte e depois faz toda a almofada com forro 100%. Toda 100% acabada aqui. E uma sugestão que eu sempre dou também é a cor que a gente tiver na almofada, em qualquer técnica, como até aquelas ali. A cor que eu tiver no final, eu boto atrás. A cor que eu tiver aqui, é a cor que vai atrás. Ali também tem o positivo, não? Não, ali são três blocos diferentes, blocos de patchwork. Tinha uma almofada aqui também, não tinha o suco? A preta. Aqui, está aqui embaixo, gente. Olha que belezinha. Está vendo? É a mesma técnica. É. Fica bacana, tem uma beleza, economiza material. Sim, e a gente pode... Deixa eu falar uma coisa. Ó, a gente pode colocar tanto eu fiz no vermelho, né? Então, eu posso também colar no outro tecido e fazer a mesma coisa. Fazer diferente no outro tecido. Não importa em qual deles eu vou trabalhar. Importante que tenha esse contraste, né? Ô, Patrícia, você está sabendo que bacana a campanha da nossa Sem Perpanos? Porque aqui depois eu posso pegar umas dicas com vocês, que é o seguinte, o tal do carrinho premiado. Carrinho premiado. Que é um carrinho que vem... Nossa senhora, muita. Muita coisa pra gente fazer artesanato. Muita coisa, de tudo. Eu posso, a gente pode ganhar o carrinho. Claro. A gente é marmelada, né? Eu não posso. Por quê? Gio! Criada. Que isso? Não sei o que é. Você já vem, dona Cláudia? Rapaz. Dá uma olhada. Nossa, é Gio do marketing. Que invasão é essa? Estava escondida bem, escondida. Eu estava, eu estava atrás do carrinho, aquele tão grande, que cabeu aqui atrás, entendeu? Ela que faz os nossos bastidores. Isso aqui seria um carrinho premiado? Você já imaginou uma artesã ganhando isso aqui? Enlouquece. Enlouquece, não é? Como é que faz pra participar? É uma novidade desse mês de janeiro, né? É uma novidade do mês de janeiro. Tem até o dia 19 de fevereiro pra participar. Então assim, você vai até uma loja da Centerpanos, gasta lá 50 reais ou mais, e você ganha um voucher pra concorrer. Aí a gente vai fazer um sorteio, e aí a pessoa pode ganhar esse carrinho aqui, ó, cheio de coisa. Quer dizer, fui na Centerpanos, pão pão, 50 reais. Vou ganhar um voucher. Aí você cadastra esse voucher no site. Aonde que eu vou cadastrar? No site? A gente vai deixar o site aqui. Você cadastra o número da sorte. Tem aí? Tenho. A gente cadastra o número da sorte lá no site. Se eu gastar 100 reais, vai me gerar dois vouchers? Vai? Vai. Vai? Vai, Pri! Salva aí. É isso? Se tu acostumar, se eu comprar, mais chance eu tenho de ganhar um carrinho como esse? Gente, vai enlouquecer. Porque são vários materiais pra fazer artesanato. Não, e tem de tudo quanto é arte. Veja bem, vamos dar um spoiler aqui. E pode contar um negócio? Não tá tudo aqui, tá? É que não coube tudo nesse carrinho. Tem mais. É muito mais? 3.500 reais em produtos. 3.500 reais em produtos? Acredita. Gastando 50 reais em qualquer loja sem ter panos. Em qualquer loja sem ter panos até o dia 19. Até 19 de fevereiro pra comprar. Pra comprar. Aí vai ter um sorteio, eu posso ganhar um carrinho com 3 mil. O carrinho não, o carrinho é nosso, né? Mas você ganha os produtos, entendeu? Os produtos. O carrinho é nosso. Com 3.500 reais em produtos. Exatamente. Você que vai entregar? Podia ser, né? Podia ser. Se for na loja da Patrícia, eu vou. Ah, tá vendo isso. Isso aí, combinado. Ela vai lá no avobenal passar a temporada com você lá. Combinado, combinado. Olha que bacana, sem ter panos. Olha, gente, vou passar o site aqui. Eu vou levar o carrinho pra lá, tá? Adorei sua visita. Venha mais vezes. Eu venho mais. Prometo. Querida. Que bonitinha. Acesse o site da campanha, carrinhopremiado.centerpanos. Amores, tá aqui comigo. Carrinhopremiado.centerpanos. A cada 50 reais é gerado esse voucher. Você vai cadastrar e aí é só aguardar a sorte bater na sua porta, que vai levar pra você 3.500 reais no carrinho premiado. Só produtos pra fazer artesanato. Matem. Olha, você se prepare na sua loja, hein? As mulheres vão enlouquecer. Que bacana essas campanhas, né? Pra gente movimentar o ano, movimentar o mercado de artesanato, né, gente? Começar bem, a mente aberta. Tão bom criar, né? Imaginar, fazer arte. Isso, né? Precisa, né? E já teve ganhadora de outra campanha na minha loja. Já teve? Já, já teve. Quem sabe mais uma agora? Ai, que bacana. E aqui pra gente finalizar, eu tenho ainda uns dois minutinhos por aí, né, Kikinha? É isso? Não! Vamos falar, então. A Cinterpanos da Patrícia Miller fica na cidade de Blumenau, Santa Catarina. Ela tem o Instagram que é o arroba CP Blumenau. Passa o endereço da sua loja. A loja fica na Voluntários da Pátria, 145, no Bom Retiro. Tem Voluntários da Pátria, loja em Curitiba, mas é em Blumenau. Tem bairro Bom Retiro aqui, mistura os nomes, mas é no bairro Bom Retiro em Blumenau. Em Blumenau. Mas Santa Catarina. É. Parabéns. Adorei a técnica, as suas explicações. Volte sempre. Obrigada, beijo. Um beijo, meu amor. Ó, delícia. Ora, vamos terminar o nosso programa com a imagem do nosso Divino Pai Eterno. E eu vou fazer aquele convite bem bacana pra vocês. Tem muita gente no Brasil todo que já é um devoto evangelizador. está ajudando, né, nas obras sociais, ajudando na construção da nova casa do Pai, que está cada vez mais bonita e muita gente querendo ser um devoto. Como é que a gente faz para participar? Olha, através do portal paieterno.com.br, tem também um aplicativo que é o Divino Pai Eterno. Nesse aplicativo, gente, vocês podem acompanhar toda a programação da nossa TV Pai Eterno ao vivo, assistir os seus programas aí favoritos, né, aquietar a nossa mente, o nosso coração. Você pode acender uma vela virtual, que é um momento muito mágico, fazer a sua oração ou através do telefone, que serve também como um WhatsApp, que é o 62, que é o código de área, né, 62-350-698-00. Venha ser um devoto evangelizador. E fique com ele, com as bênçãos do nosso Divino Pai Eterno, chegando agora na sua casa. Muito obrigada. Tchau. Tchau.